Nessa época do ano, os termômetros lá em cima, o cuidado deve ser redobrado com as doenças de verão. É muito comum as pessoas nesse período terem insolação e também desidratação. E é justamente no verão que o mosquito Aedes aegypti costuma se reproduzir mais facilmente. Por isso, pessoal, todo cuidado é pouco. Temperaturas lá em cima que trazem para muita gente sensação de liberdade. Roupas soltas e que tal aquele sorvetinho para refrescar? É tanta coisa boa que dá até para esquecer da proteção. Espera aí o ano todo para chegar o verão. Espero. Eu gosto muito do verão. Eu gosto de muito sol. Pode ver que eu sou pretinha e ainda queima a dona do sol. É, mas nesta época do ano, muitas doenças podem aparecer devido ao calor forte. Marlon sabe bem como é o mal-estar das doenças do verão. Teve conjutivite e intoxicação alimentar. Na conjutivite eu não conseguia nem sair no sol, né? Se saia no sol, tinha que voltar para dentro porque o olho ardia e era péssimo. Já na intoxicação, eu já estava com a resistência baixa, já estava sem energia. E o calor deixava a gente mais mole ainda. Eu fiquei em um período de quase uma semana passando mal, tendo que só tomar líquido, porque eu não conseguia comer direito. Além das doenças que o estudante teve, muitos outros problemas de saúde podem surgir com o calor. Normalmente as doenças gastrointestinais são mais frequentes, né? O indivíduo de arreias costuma ter frequentemente por problemas alimentares, né? Doenças de pele por conta de umidade maior, exposição ao sol maior, né? Basicamente a falta de líquido, desidratação. Esses casos, se eles não forem cuidados, eles têm chance de se agravar com riscos importantes à saúde. Os cuidados são simples, mas fundamentais. Tomar cuidado com a procedência da comida, muito líquido, a hidratação é super importante. Para uma pessoa de tamanho médio, mais de dois litros por dia, entre água, chá, suco, muito líquido, hidratação abundante. E a proteção contra o sol, né? Protetor solar frequentemente, né? E também você se controlar a sua exposição ao sol para não correr risco de insolação e problemas desse tipo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.